Oi minha gente, tudo bem com vocês? Voltei de novo! E sim, estou maquiada desse jeito porque eu tava sem ter o que fazer E quarentena é isso Louca! Nunca que eu uso uma maquiagem dessa na minha vida, mas... É... Consequências de ficar em casa sem fazer nada Os cabelos amarrei... Gente, é uma forma que eu nunca saio Cabelo amarrado e com essa maquiagem forte, com esse delineado, nunca que eu saio assim Só se, meu Deus, não lembro a última vez que eu saí bem assim, não Muito grosso Enfim, voltei aqui pra responder o quiz Pra quem assistiu o primeiro vídeo, eu fiz o quiz com meu marido Pra ele saber se ele me conhece, pra eu saber se ele me conhece E agora ele fez o mesmo quiz pra eu responder E permanece, se eu acertar mais que ele, ele vai ter que me dar chocolate de Páscoa Tá aqui, certíssimo e acordado, viu? Então, gente, vamos começar aqui o nosso quiz e vamos ver quem é que vai ganhar essa batalha Já voltei aqui com ele Estou muito confiante de que eu vou ganhar E a galera, cara de som ainda, que... E alguma coisa caiu no olhinho dele, gente, tá inchado, mas é assim mesmo Coisas de quarentena também Tu enfiou o que no olho, amor? Tu não falou que ele não tava inchado? Tá, tá ficando pior Ah... Foi o que? Areia? Xampu? Foi lá em cima O meu pai Gente, vai, me faça a pergunta Para mim, qual a melhor parte de uma viagem? Conhecer novas pessoas, visitar pontos turísticos, ver as paisagens, experimentar comidas típicas, aprender sobre a cultura local e fazer compras Fazer compras sou eu Experimentar comida sou eu Acredito que visitar os pontos turísticos Oxi, fazer compras, você mentiu Não, visitar os pontos turísticos é não Mas ali apareceu que era fazer compras Você clicou errado na hora de formular, mas eu acertei, não acertei? Acertou Ponto para mim, porque fazer compras sou eu que gosto Qual super poder Andercio gostaria de ter? Invisibilidade, super força, voar, regeneração, ler mentes, nunca envelhecer Eu não lembro mais de nada Telecinésia e teleporte Super força Acertei, gente, eu conheço meu marido demais Mostra o pessoal aqui, ó, gente, aqui, ó A gente tá aqui, ó Fazendo aqui, assim Tá, vamos lá, continuar Andercio gostaria de saber Cozinhar, dançar, cantar, falar um novo idioma Desenhar e atuar, atuar não, porque ele já atua muito bem Desenhar, não Cantar, talvez, gente Porque quando eu tô cantando ele fica tentando cantar Dançar, não, porque já anterrou dançar Cara, eu tô indo falar um novo idioma Faz suspense, amor Oxê, suspense? Aham Nem eu lembro que eu escolhi Falar um novo idioma Ô, cozinha Eu vou lhe falar um novo idioma Cantar Eu sabia, velho Que era cantar E escolhi errado Que bosta Só errei uma, gente Para qual desses lugares Anderson mais gosta de ir? Praia, cinema, restaurante, shopping, balada, show, parque, parque e diversão Eu tiro logo a fila de baixo Tem praia, cinema, restaurante, shopping É praia Ele é muita praia pra pescar Fazer Tá, acertei, gente Eu conheço meu marido demais Comer essas perguntas é muito fácil, né, gente? Não importa, eu fiz as mesmas perguntas Eu vou criar um quiz depois Com perguntas diferentes Pessoais Mas a gente tá gravando esse porque eu gravei Esse com você Essas perguntas prontas também E a gente tá concorrendo a um ovo da paz O que André se prefere ganhar músculo sempre pra academia Eu comecei a engordar Ganhar músculo, claro Ô, André, isso é mentira, né? Ganhar músculo não, que eu já tenho Comer sem engordar Quando a pessoa se acha Mas tu ganha músculo O Beto se mata de malhar Eu amo malhar Como é que eu não vou Ganhar músculo sem malhar? Qual a estação favorita de Anderson? Verão? Claro Para Anderson A melhor hora para ir à praia é Oito da manhã Acertei, gente Cagada Gente, eu não preciso nem pensar Eu já conheço ele muito bem Vai, o que Anderson prefere? Pizza ou hambúrguer? Hambúrguer ou pizza? É muito complicado isso Porque aqui nem comigo Eu não tenho certeza Nem do que eu prefiro Eu vou chutar Porque ele gosta das duas coisas Mas eu acho que é pizza Mas é no chute Não Eu te conheço super bem Vai Espera aí, gente Para Anderson Qual é o pior dia da semana? Rapaz Eu acho Eu, para mim É segunda Eu vou achar que para ele também Que bosta Não sabe que ele já está me devendo o ovo da páscoa Não Ainda falta ainda Qual desses é um dos objetivos da vida de Anderson? Encontrar o amor da vida E ter uma família Gente, ele já encontrou o amor da vida Então Trabalhar no emprego dos sonhos Não Porque ele já trabalha mesmo No que sabe fazer mesmo E aí sei mesmo, né? Viajar pelo mundo Ser famoso Ser extremamente rico Isso é um exemplo Eu acho que é Ou ser rico Ou viajar pelo mundo Eu vou botar Viajar pelo mundo E a certeza Que bosta Qual a fase da vida você gosta? Mais um segundo Não seria ser rico? Extremamente Tá vendo? Eu acho que não quer, né? Qual a fase da vida você gosta? Gostaria de pular A sua infância? Nenhuma? Errou Tu não pularia nenhuma fase da tua vida? Ai, eu pularia Nossa, que lição De morar Qual desses recordes Ou recordes Porque tem gente que olha desse Do jeito aí Andas provavelmente bateria Comer sem parar Não tem Não Dormir por dia seguidos Sim Dormir? Ligar tempo celular Sim Maior tempo falando sem parar Não Piada Piada Mas sem graça Não Maior tempo Assistindo Netflix Sem pausas Conheço Acertei Porque ontem Ele foi dormir quase amanhã Assistindo Netflix Emprego logo Quem chama Anderson Gostaria de saber falar? Mesmo assim Inglês? Acertei Então vamos mostrar ao povo Que você sabe falar inglês Oi, baby Como é? Como é? Como é? Não, o que? Você fala português Eu não sei Só dá pra falar isso, gente Eu não sei O que é isso, amor? Oh, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Deixa eu ver Qual feriado Anderson prefere Natal, no Carnaval, Páscoa e São João? Ele gosta de São João, gente Eu já conheço o meu marido Acertei Gente, eu já ganhei o ovo da Páscoa Oxê, falta ainda cinco Mesmo assim Eu tô acertando tudo Se Anderson tivesse que comer uma única culinária pelo resto da vida Qual seria? Italiano ou Japonesa? Eu vou ter Japonesa porque ele ama comida japonesa Eu também Mas eu não me imaginaria comendo comida japonesa tanto Próximo Anderson prefere Apple ou Samsung? Samsung porque ele nunca teve Apple Então é isso aí Pobres sendo pobres Se Anderson só pudesse vestir uma única cor pelo resto da vida Qual seria? Preto? Né, meu bem? Igual a mim Tá verdinho, então sempre O que Anderson prefere? Coca-Cola ou Guarana Antártica? Coca-Cola Mas eu prefiro Antártica Caramba, tu tá acertando tudo mesmo Vamos lá Se um amigo está com bafo Anderson fala ou sai de perto? Ele sai de perto Ele vai lá falar, ele morre com bafo Mas não fala Anderson prefere ganhar 50 mil Sozinho Ou que todos os amigos ganhem Mas Anderson não Ô senhor Eu não posso ser hipócrita Nem mentirosa Pai Eu preferia ganhar E dizer Eu dou um presente pra cada um E Anderson Acho também que quer ganhar sozinho O pai é outro egoísta Ô gente, fala sério Ninguém ia escolher a outra opção não Eu acertei 16 de 20 E ele tinha acertado só 12 13 Eu acho que foi 12 Foi? Não importa Quem ganha o ovo da pasta? Você ganha o ovo da pasta Mas eu já ia te dar mesmo Será? Então gente Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado E eu ganhei o desafio E eu volto Provavelmente Para mostrar O meu prêmio Porque eu ganhei Eu mereço No próximo vídeo Do meu prêmio A gente vai falar Sobre o nosso casamento Eu nunca falei aqui no grupo Como foi o meu casamento Quanto foi As cores A festa A gente fez festa Fez tudo bonitinho Então Como a gente fez 5 anos De casados No mês passado Agora no final de março Eu vou contar aqui com ele E a gente vai Ver nosso ovo de casamento Eu nunca mostrei Na verdade Bem legal Então Beleza gente Aproveitar a quarentena aí gente Não esquece de dar O like aí no canal Se inscrever Clica no sininho Para ativar as notificações E tamo junto